Vai, 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 vai Ih, olha quem tá vindo ali Ô mulher, a hora é essa Esse é o DJ que vai sarrar na sua xereca Vai começar, 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 tá aquele jeito Virei covarde, virei covarde Esse é o DJ que minha coleciona a virgindade É Mec, 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 Caspiranha, Mec, 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 Caspiranha Hoje eu vou, hoje eu vou foder na onda da maranha É Mec, 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 Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou, hoje eu vou foder na onda da maranha Ela te levantava malzão, louco de balão Acionei uma novinha pra dar um peito de lé No pele e na pele, no pele e na pele Nós tenta botar, 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 tá, tá, camisinha Só que as piranha pé Nós são as pachas, porra louca, australha cheia de peteca Pra mamãe de ceninha pra espiranha E delas, narrendo bem cheiroso Gostozinho pra elas Narrendo bem cheiroso Gostozinho pra elas Ela te empurrar na checa Soca, 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 soca Soca, soca na checa Catucadão na checa Catucadão na checa Catucadão na checa Oh, na cheque auch na cheque That's my name Tô querendo Virei covarde, virei covarde Esse ódio de ceninha coleciona a virgindade É Mec, 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 Caspiranha É Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou, hoje eu vou foder na onda da mar É Mec, Mec, Caspiranha É Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou, hoje eu vou foder na onda da mar Tava, tava, malzão, louco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve No brilho e na pele, no brilho e na pele Nós tenta botar, 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 botar com a camisinha Só que as piranha pé Nós são as paixas porra louca, os tralha cheio de peteca Tá mamãe de ceninha pra espiranha E delas, narrendo bem cheiroso Gostozinho pra elas Narrendo bem cheiroso Gostozinho pra elas Nós empurra na checa Soca, 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 soca na checa Catucadão na checa Catucadão na checa Catucadão na checa Tá tudo lado, do 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 Obrigado.